Seja muito bem-vindos para o meu canal, olha e comentando sobre a história da 5ª Mizukage, a Meiterumi. E se você estiver se perguntando, ué, ela tem uma história, eu vou te responder. Não tem, tecnicamente, mas esse é o título do vídeo e bora lá com a pauta, cara. Ela que não tem seu passado explorado, pra variar, ela é uma Kage, mas nos meus olhos ela é uma personagem bem secundária que não agregou muito pra obra de Naruto no geral não, né? Pra variar também, igual outros personagens, mas enfim. Ela, eu acho que ela teve um passado bem difícil, cara, uma infância bem barra pesada por causa que ela tava viva ali na época em que o Yagura era o 4º Mizukage e a vila era conhecida como Vila Oculta Sangreta da Neva, a vila que o Yagura reinava, claro. E bora lembrar que nesse período de Vila Sangreta, bom, os estudantes tinham que se matar pra se graduar lá na academia, passando os rankings como ninja na vida, etc. E outro assunto é que todo ninja que tinha uma kekenkai era morto, cara. Simplesmente assim, executado. Isso, obviamente, essa regrinha aí de ninjas que tinham kekenkais que devem ser mortos e blá blá blá. Essa regrinha aí afetou muito o Haku. Lembrando sobre o passado dele, né, que a mãe dele latinha e deu uma treta com o pai e o Haku ficou ófão, um miserável, cara, um miserável, virou um mendigo lá, só coisa dura. E a May, cara, ela não só tem uma kekenkai, não, 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 ela tem duas kekenkais, ou seja, ela deveria ter sido bastante perseguida na infância dela, hein, que caceta, velho. Deve ter tido um passado bem barra pesada mesmo. E, eventualmente, ela acaba assumindo o manto aí de Quinta Mizukage, não sei quando. De acordo com o Filler, o Yagora morreu antes dos eventos do Shippuden, e ela deve ter assumido aí a May. Ou o Yagora morreu durante o Shippuden, eu não faço a menor ideia, mas... Eventualmente a May vira Quinta Mizukage, não sei como. Não, sério, cara, como diabos ela conseguiu virar Mizukage, eu não faço a menor ideia, mas ela virou, que é irônico, porque ela é uma ninja que tem, que é kekenkai, algo que era perseguido na sua vila, e aí está ela, cara, virou Mizukage. Uma mulher bem empoderada, eu tenho que admitir. Eventualmente ela vai lá pra reunião dos 5 Kages no Shippuden, tem toda aquela treta lá com o Sashi, que ela quase o derrete até a morte. Se não fosse pelo Zetsu, já parava pra pensar, cara, se não fosse pelo Zetsu, essa mulher ia matar o Sashi, cara. Olha aqui no meu rank de Kages, eu botei ela o que, na décima aqui da posição, eu acho. Chegou nem no top 10 dela, mas ela tem habilidades bem impressionadas, eu tenho que admitir. Eventualmente ela acaba lutando aí na 4ª Guerra Mundial Ninja, ela tá no campo de batalha, principalmente na tarefa de proteger os seus feudais. Ela acabou lá enfrentando o Zetsu com a ajuda do Chujuru e do Naruto, e eventualmente ela foi lá enfrentar o mito, o deus Madara, e tomou uma coça, cara, desgraçada. Que é deprimente, porque ela seria, no caso, o melhor counter, pro estilo fogo do Madara. Ela até fez isso, mas, sabe, não ajudou muito na luta. Dos 5 Kages ali naquela luta contra o Madara, pra mim, ela foi a que menos ajudou. E é isso, cara, ela realmente neutralizou alguns ataques de fogo do Madara, teve ali um jute combinado com o 4º Haikage, pra parar a exa o Madara, mas... Foi tudo inútil no final. Ela acabou se ferindo gravemente, mas voltou pro campo de batalha. E adivinha, ela é infernada contra o Guruguru lá, só tomou uma coça, e foi presa lá pelo Tsukyomi Infinito, onde ela teve sonhos bem estranhos, cara. Mas, eventualmente, o Sashiko e o Naruto libertam geral, e ela volta aí pro manto de 5ª Mizukage, ou seja, far nada na vida. E após os eventos da 4ª Guerra, ela basicamente aparece um pouquinho aqui e ali, ela tava no The Last, protegeu sua vila contra meteoros. Ela apareceu também naquele arco lá da Tio, a menina com o Ketsuru Iga, e, eventualmente, ela passa o manto de Mizukage pro Tiojuru. Sei lá, eu acho que ela deveria escolher alguém melhor, mas, enfim, né, cara. Eu não tenho tanto poder assim. E, velho, ela... Embora ela esteja aposentada com o Mizukage, ela continua ainda ajudando o Tiojuru a guiá-la, etc. Que é legal, cara. Em Boruto em si, ela aparece pela primeira vez lá no arco em que o Boruto e os outros vão fazer uma viagem lá pro Resort, na Vila Okuta da Neva. Ela tava lá presente, bem mais cheia do que o normal. Ela não chegou a fazer tanta coisa naquele arco, ela só falou mesmo, ajudando o Tiojuru, guiando ele, bababá. Nada de irrelevante. E, cara, atualmente, a última vez que ela apareceu no Boruto foi no arco do... Bem no início mesmo. Daquele arco em que o Mitsuki mete o pé da Vila da Folha. Bem no início, cara. Ela tava participando de uma reunião lá, de antigos Kages. Estava ela, o A, e o Kakashi. E os outros Kages atuais estavam lá se reunindo e falando bababá. E essa reunião foi sobre os outros Tsukis e, tipo, como se a Me fosse fazer alguma coisa contra eles. Claro que ela vai, óbvio. Esse é basicamente o resumão da história dela até agora. Em termos de Jutsus, ela pode combinar o seu estilo água com o seu estilo fogo pra criar a liberação de fervulha, onde ela pode literalmente derreter seus inimigos. Ela também pode combinar a liberação de fogo com a liberação de terra pra criar a liberação de lava pra também derreter seus inimigos. Ou seja, ela é uma mulher bastante ácida. Será que vocês me entendem, deu-te-são? Ela tem duas liberações bem legais, cara, mas, tipo, ela não faz nada com elas pra avaliar, velho. Em termos de legado, como ela não morreu, não posso comentar muito sobre isso, mas até agora, ela realmente, ela conseguiu transformar lá a Vila da Neva. Passou, né? Antigamente era a Vila Sangreta da Neva, onde tinha todas aquelas barbaridades. A May conseguiu transformar esse lugar sangrento num lugar decente, cara. Ou seja, parabéns pra ela. Não sei se ela foi responsável por transformar a vila num resort, ou se foi ideia do Tio Juro, cara, mas, sei lá, e ela deu o manto pro Tio Juro, cara. Isso conta como legado ruim, com certeza. Bom, basicamente é isso, cara. É um vídeo bem rápido pra uma personagem pouquíssima explorada, mas é isso. Até a próxima, valeu!